Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal. Vocês sabem que aqui no Brasil, apesar de não termos tantas opções como nos Estados Unidos, Europa e etc, temos sim muitas opções de fast food. Como, por exemplo, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, Domino's, Pizza Hut, Habib's, KFC, enfim, dentre outros. E podemos observar que vários deles tem um item que é muito comum nos fast foods, que é a batata frita. Portanto, hoje eu estou aqui pra comparar as batatas fritas de todos os fast foods que tem batata frita, é claro. Então, pra começar, bora lá pro aplicativo pra escolhermos os fast foods e também pedirmos as batatitas. O primeiro que me veio à cabeça foi nosso querido McDonald's. Vamos lá pros acompanhamentos. Acompanhamentos? Batatinha. Vou pedir a média em todos os lugares, que aí a gente consegue comparar exatamente igual. Batatas fritas crocantes por fora, macia por dentro, douradas, irresistíveis, saborosas, famosas e todos os outros adjetivos possíveis. Gente, deu até vontade, né? Então aqui, batatinha média, 10 reais e 90 centavos adicionar. O próximo Burger King. Vamos lá para os acompanhamentos. Acompanhamentos. Batatinha média. Crocantes e irresistíveis, batatas fritas são servidas sempre levemente salgadas. São um acompanhamento perfeito para o seu sanduíche. Mas hoje não. Hoje é só batatinha que a gente vai comparar. 11 reais e 90 centavos adicionar. Aí temos Bob's. Bob's, vamos lá para os acompanhamentos. Batatinha canoa. Ai, que legal. Eu não sabia que tinha. Eu vou pedir uma batata frita. Batata palito crocante e sequinha. Vou pedir uma média. E vou pedir uma dessa canoa pra gente provar juntos, porque eu achei interessante. Aí temos também Rabibius. Vamos lá para os acompanhamentos. Gente, quanta coisa. Cadê a batatinha? Batata sequinha por dentro, crocante por fora, do jeito que todo mundo adora. Vamos pedir a média. 10 reais e 90 centavos. Temos também girafas, girafas, girafas. Vamos lá em acompanhamentos. Não temos acompanhamentos. Vamos procurar, procurar, procurar. Gente, chateada, tá? Os girafas não tem como pedir só a batatinha. Fiquei triste. Feitos os pedidos, agora bora aguardar juntinhos essas batatinhas chegarem. Enquanto a gente aguarda, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem que eu compare os hambúrgueres de todos os fast foods, comentem aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Olha quem chegou. Saquinhos da alegria. Burger King. Habibs. Bops. McDonald's. McDonald's. Então vamos ao que interessa. Bora provar essas batatinhas fritas. Gente, batatinha frita. Um, dois, três. Medo. Bora lá. Ok, ok. Vamos começar pelo meu primeiro pedido. Que foi McDonald's. McDonald's veio uma sacola. Veio duas sacolas. Veio três sacolas. Tipo aqueles presentes de Natal, sabe? Que você vai colocando uma dentro do outro. Mentira. Já está aqui a batatinha. Veio também. Ah não, acho que não. No caso eu pedi um nugget pra mim. Esse sai fora do vídeo. É porque tem alguns lugares aqui em São Paulo, pelo menos, que tem um pedido mínimo pra tu poder pedir no delivery. Então tipo, ah, pedido mínimo 15 reais. Aí às vezes eu tenho que colocar umas coisinhas junto pra conseguir fazer o pedido. Então eu pedi um nugget. Enfim. Aqui temos a batatinha do McDonald's. Eu acho que eu vou colocá-las uma do lado da outra. E aí depois a gente vai comparar o tamanho. Comparar tudo, né? Então vamos para Bob's. Bob's também veio duas sacoletas. Veio o guardanapos. E veio caschichupe mostarda. Ok. Ah, essa aqui eu tinha pedido dois, né? Aqui temos a batatinha normal. Ih, essa aqui não fica em pé? Não. E aí aqui temos a outra batata, que chama batata canoa. Tá cheio de batata canoa aí. Ó, ela é uma batata que percebe-se que ela é bem mais larga. Porque ela é no formato de uma canoa, né? Não dá pra provar, mas eu tô me segurando. Ok. Burger King. Burger King. Olha a diferença. Já temos uma diferença muito grande aqui. Tanto na batata, quanto na quantidade. Ok. E Habib. Habibs. 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 Ah, ela é feira! Então, ok. Não aguenta ver isso. Quem aguenta ver uma batatinha na sua frente não pega, não tem como. Perdão. Ok. Vemos uma diferença grande em quantidade de batata. Vou levantar essa aqui só pra gente comparar aqui, ó. Aqui é uma diferença grande. Habibs e Mac tá bem parecido, né? A do Burger King veio muito menos, porém elas são muito mais grossas. Olha o tamanhão da batatinha do Burger King. E a do Bob's, ela aparentemente tem muito mais, porém a embalagem dela é menor. Então vem uma embalagem super lotada de coisas, porém acho que não muda tanto na quantidade de batatas. A que muda mesmo é a do Burger King. Mudou bastante. Ok. Vamos começar a prova. Vamos começar a prova. Vamos provar batatinhas quentinhas. Eu já falei quinhentos ok nesse vídeo já, né? Ok, ok, ok. Batatinha do Mac veio durinha. Durinha, porém não tanto assim, mas não é aquela batatinha mole, molenga. Hum, eu sou suspeita de falar da batatinha do Mac, que eu amo. Amo demais. Realmente, ela é muito boa. E eu sempre falo que eu não sei como, mas o Mac, eles conseguem ter um cheiro que é só deles. E um gosto da batatinha que é só deles. Porém, é batata frita ainda. Mas, é o cheiro de Mac. Eu não sei como é que conseguem. Mas ó, moral da história, ela tá um pouquinho molenga. Não é tão crocante, né? A batata do Mac, ela é um pouco mais assim. Mas eu gosto de ela ser assim. Não ser tão ultra crocante. Eu gosto muito. Vou provar a do Bob's. Bob's veio bem mais crocante. Ó, ela já não faz aquele contorno todo. É que depende da batata, né? Se tiver no meio, ela já tá um pouquinho mais molinha. Mas ela é mais crocante, realmente. É boa. Vou dizer a verdade. Não tô sentindo muito sabor assim, sabe? Tipo, de batata frita mesmo. Não sei, não amei, não. Vou provar essa canoa. Talvez ela esteja um pouco sem sal, né? Ela vem... Gente, essa aqui é uma canoa de verdade, né? Canoa virou por deixar ela virar. Olha isso. É uma canoa de verdade. Hum! Gente, que interessante. Gostei muito. Essa aqui, por ela não ser crocante, ela tem uma boa camada de batata. Tu sente muito mais o sabor da batata mesmo, sabe? Gente, adorei o formatão dela de canoa mesmo. Nossa, eu gostei muito dessa batatinha. Muito mesmo. Eu adorei. Hum! E realmente, essa canoa, ela já tá bem mais salgada. Pode ser falta de sal, porém... Opa! Erros de... Erros? Erros? Erros na gravação? Ela não veio sal. Que poderia ser que ela fosse proposital. Menos sal e aí vem o salzinho pra quem quiser colocar. Mas realmente, eu achei ela pouco salgada. Essa do Bob. Mas a canoa, não. A canoa já tem bem mais sal e bem mais sabor, consequentemente, né? Porque o sal, ele dá uma... No sabor. Hum! Achei muito boa. Agora, vamos para a que mais se distanciou, né? Tipo assim, do padrão de batatinhas que temos aqui. A do Burger King, que realmente, ela é muito mais grossa do que as outras. Ela é mais parecida com a canoa do que com a palito. Olha. Olha a grossura dessa batata. Realmente, muito mais grossa do que as outras. Ó, uma batatinha do Mac e ela. Percebem que tem uma diferença bem grande? Tanto que ela vem muito menos. Porque realmente, pra lotar a caixinha que é igual, não tem como. Hum! Crocante! Meu Deus! Não sei se vocês escutaram, mas fez até um crack. Hum! Gosto bocetão. Tem uma batatinha do tamanho do meu rosto. Nossa! Muito mais crocante. Hum! Mas é um crocante bom. Não é um crocante ruim. Nossa, eu gostei muito. Realmente, fica até complicado de comparar essas duas, por exemplo. Porque elas são muito diferentes. Hum! Nossa, achei muito bom. Muito diferente. Essa batatinha frita do Burger King, ela tem mais sabor de batata frita feita em casa, sabe? Que ela é mais grossa, assim. Mas que fica super crocante. Pelo menos, quando eu faço na minha casa, fica super crocante. E a batata do Mac, ela tem gosto de batata do Mac. Que é o que eu falei pra vocês. Então, ela tem outra textura. Tem outro sabor. É complicado comparar. Olha, isso aqui tem um gosto de Mac. Mas eu tô comendo a loja do Mac. E essa aqui tem um gosto mais caseiro, realmente. Mas, ó, muito bom. Muito boa mesmo. E essa aqui, ó, não vira de jeito nenhum. Ela é super crocante. Super mesmo. Hum! 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 Surpreendente. Agora, vamos para Habibs. Eu nunca comi a batatinha do Habibs. Quando eu vou pro Habibs, eu como esfirra. De todas, é a que tem mais gosto de fritura. Porém, ela tem um sabor gostosinho. E ela é crocante também. É. Eu gosto. Mas tem algumas, tipo, a primeira que eu peguei, que tinha muito sabor de fritura. E é muito gosto da fritura. Pouco gosto da batata. Mas, tipo, essa que eu peguei agora, tava incrível. Enfim. Eu amei a canoa. Amei. Muito boa. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a do Burger King foi a mais surpreendente pra mim. Que, realmente, ela tá numa crocância muito boa. Num gostinho muito bom de caseiro mesmo. Agora, se você quer o gosto do fast food mesmo, não tem como. Mac. Tem gosto de mac. E é maravilhoso. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag batatinha frita. Um, dois, três. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.